Oi gente! Tanto tempo sem gravar que eu acho que o Nelly é mais como é que faz isso? Vocês viram né, que eu sumi um pouco, óbvio que vocês viram, foi um mês, um ano talvez Fiquei um bom tempo sem gravar vídeos, talvez a gente esteja trabalhando, então tem muitas coisas e fiquei bastante sem tempo Mas eu prometo gente que eu vou estar de volta agora, né, vou voltar com tudo, mentira com tudo, não sei, como é tarde talvez Mas eu vou tentar trazer vídeo pra vocês, vocês mandam mensagem lá no Instagram, né, sempre pedindo vídeo Talvez gente, também pode mandar sugestão lá, tá bom? Vou dar uma olhadinha, vou começar a trazer vídeo pra vocês com mais frequência Tô com essa mania de ficar batendo palmas toda hora que eu tô falando, né gente, mas é porque eu não lembro mais como é que faz isso Eu até esqueci como é que grava um vídeo Mas gente, ó, hoje eu vim trazer pra vocês uma hidratação caseira sem creme Isso mesmo gente, sem creme, meu cabelo, vou mostrar pra vocês, gente, cresceu menina, olha o bichinho, cresceu bastante Mas ó, tá vendo? Tá bem ressecado, que eu tô tão sem tempo, que menina, eu tô sem tempo até de hidratar cabelo Mas aí eu vim trazer essa hidratação pra vocês e provar que funciona, vocês vão ver que funciona E é sem creme, então bora pro vídeo 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 Tchau, tchau. E é esse o resultado, gente. Olha esse cabelo, olha o brilho disso aqui, gente. Hidratação sem creme de hidratar, tá vendo? Gente, só com creme de leite os olhos deixa o cabelo maravilhoso, tá vendo? E, gente, sim, eu gravei a finalização, como eu finalizei esse cabelo. E, sim, eu vou postar pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse resultado. Vou virar pra vocês verem quanto meu cabelo cresceu. Olha isso aqui. Acho que dá pra ver, mais ou menos. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dá like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Comenta aí o que você achou, se você já testou essa hidratação, como é que você finaliza seu cabelo, sugestões de vídeos se você quiser também, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram, que eu sempre tô postando fotos, sempre tô respondendo a todos vocês. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.